Oi, amigos! Tudo legal com vocês? Oi, amigos! Tudo legal com vocês? Todo mundo reunido hoje, até a Belinha tá aqui de touca. Hoje é dia de turistar aqui na nossa cidade. A gente vai fazer turismo aqui em Curitiba. E hoje estamos no parque, que é o Jardim Botânico. Jardim Botânico, tem muitas flores aqui. Nós vamos mostrar tudo pra eles, né, filho? É. Tudinho, vamos passear, bebê? Tá frio. Olha aqui, Curitiba sendo Curitiba. Dá uma olhada no céu como tá. No Bladas. Mas antes de vocês conhecerem o Jardim Botânico com a gente, presta atenção nesse recado que eu tenho pra passar pra vocês agora. Belício, você ainda tá no telefone celular, filho? Faz quanto tempo que você tá aí? Há alguns minutos. Ah, piazinho. Já passou por uma situação parecida com essa de não saber quanto tempo seu filho está no celular e principalmente o que ele está assistindo? Então eu vou te mostrar um aplicativo que pode te ajudar com isso. Esse aplicativo aqui, que é o Controle de Paz FamiSafe. FamiSafe é muito legal. Ele tem várias funções, dentre elas, rastreador de localização em tempo real. Ele possui um gerenciador de tempo de uso. Então você controla quanto tempo seu filho vai ficar na internet. O aplicativo detecta conteúdo impróprio pro seu filho. Então se ele está navegando no YouTube, por exemplo, e aparece um vídeo que não é adequado pra idade dele, o aplicativo vai bloqueá-lo. Estas são algumas das funções que o aplicativo FamiSafe possui. Então se você quer adquirir, tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica lá e já baixa no seu celular. Olha que bonito, gente. Falei pra vocês que tem muitas flores, ó. Tá vendo, ó? Começa aqui já, ó. Flores, flores pelo caminho todo, olha. Olha aí, que bonito, gente. E a Belinha? Tá curtindo o passeio, bebê? Tá curtindo? Chegamos. Olha aí, ó. Olha que legal, gente. Viu só, gente? É um jardim fechado, olha que bonito. Muito legal aqui, gente. Muito legal. Olha, um coqueiro. Aham, coqueiro? Outro coqueiro ali. Tem vários ali no meio, né? Essa é a bromélia. Olha lá. Cunha é demais. Passeio em família turistando em Curitiba. Oi, oi, oi. Não sei, filho. É uma planta. É, isso eu sei, né? É uma planta. Subimos na parte de cima, ó. Olha que bacana aqui. Olha pra cima. Dá uma visão aqui, 360 graus, pra vocês conhecerem bem. Olha que bonito o jardim. Camila e Beni estão indo ali, e a gente vai lá agora. Camila e Beni estão indo ali, e a gente vai lá agora. Saímos de dentro da estufa. É uma estufa, né? É. Do Jardim Botânico. Agora a gente vai dar mais uma voltinha por aqui. Olha lá, que legal, gente. É muito grande aqui. Se o pessoal vir turistar em Curitiba, vocês acham que eles têm que vir aqui no Jardim Botânico? Tem que vir, gente, que é muito bonito. É muito legal. É um passeio que vale a pena, hein? Vamos lá, vamos lá. Corre, 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 Beni. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Ah, aqui é uma parte nova. Olha lá. Ó, ó. Vamos dançando. Dançando, dançando, dançando. Muito legal, gente. Olha lá, ó. Bonito demais, hein? Parece um labirinto olhando de cima aqui, filho. Vamos descer rapidinho? Um, dois, três e vai. Vocês não acreditam quem a gente encontrou aqui no Jardim Botânico, aqui no parque. Quem, filho? O Hulk. O Hulk está aqui, gente. E também o Superman, só que ele está ali dentro. O Superman está lá dentro, mas o Hulk está aqui, né? Sim. Olha o Hulk, atenção, atenção. Olha o Hulk. Olha a calça dele, gente. Está toda rascada. Olha só. Está com a unha encravada aí, Hulk. Olha que legal, gente. Muito bacana, hein? Hulk smash. O Benício viu o Superman ali em cima, ó. Olha lá, está voando para fora. Já terminou o nosso passeio, já estamos indo para casa. Gostaram? Eu gostei demais. Curtiu, Benício? Sim. E a Belinha, gostou, Bela? Está com sono, Bela, né? Está com sono já. Por isso que a gente está indo para casa. Foi muito legal. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like. Se você viu para Curitiba, vem aqui conhecer o Parque Jardim Botânico, que é super legal. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Até mais. Beijo, amigos. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.